De volta, gurizada, vamos agora para o Rumo ao Estrelato, voltando com a campanha de Marlão aqui no Rumo ao Estrelato Fazia um tempo que eu não trazia, então vamos bater muito like aí, se a gente conseguir uns 500 likes A gente continua trazendo aí os vídeos de Rumo ao Estrelato, então eu conto bastante com a colaboração de vocês Pra gente continuar essa série aí, então vamos que vamos que o Marlão tá que tá, mano A gente agora tem que começar a bombar pra gente conseguir aí vencer, ganhar Libertadores, Copa do Brasil Brasileirão e fazer uma carreira de sucesso aí pro Marlão, beleza? Então vamos para aí, velho, Libertadores de Lala América Libertadores Contra Sporting Cristal Vamos, 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 olha lá, mano, já tamo ali com 78 de overall e na ponta esquerda Vamos que vamos, Marlão, pra mais uma partida Vamos que vamos, vamos que vamos Dá-lhe fracas das Américas, como queria que fosse a gente pra esse Grêmio na Recopa Ah, verdade, né, mano, ó, verdade, Thiago Ô, tem o option file lá no canal, Marinho, ó Vamos que vamos, gurizada Somos o Marlão, que o Marlão tem que mostrar seu futebol, é Libertadores Ih, rapaz, pega Pode voltar, pode voltar pro Marlão aqui, ó Deixa com nós, deixa com nós Ih, rapaz É, é, não precisa deixar tanto, assim, né Saiu a bola Ô, Ri, aí, breve vou trazer o, o option file bem atualizado aí, mano Aí, 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 boa Vem, time, vem, time Ah, mano, foi um passe assim, ó, time Isso aí, joga na direita, que pode ficar legal Essa bola, velho Vai passar voando ali pela direita E acabou tropeçando por ali Aí, Neto, faz uns 40 minutos já, mano 40, 50 minutos aí que a gente começou Quase uma hora, na verdade Agora é rumo ao estrelato A gente tava jogando o Master League Agora é rumo ao estrelato Depois vai ser um pouquinho de MyClub Beleza Ah, maluco Chegou forte no Marlão, hein Eu gosto, Rian Não gosta, mano Yuri, hoje eu vou fazer só, só de, de pés, mano Amanhã eu faço de MyClub Ah, não, amanhã vai ser pés também Free Fire vai ser só final de semana, e olha ele lá Marlão Bolão Marlão, vai Marlão, vai Marlão Ô, Marlão Ai, caramba O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Caramba, velho Ai, Marlão ali, velho Marlão ali, caramba Mano, vocês tem demência, mano Ai, Marlão, vamos, cara Vou mostrar pra gente Pra gente É contratado Olha, Marlão Defendeu, valeiro Tão esperto, hein Marlão Marlão Péssimo Baio em breve, mano Péssimo Baio vai ter mais vídeo no YouTube do que live Olha lá Marlão Ah, velho, eu fui fome agora Eu fui fome, na moral Na moral mesmo Fui fome pra caramba E conseguiu resolver tudo sozinho Faltou pouco Pega, pega Nossa, velho Vocês são bandidos demais Cartão amarelo O pessoal se aproxima Pra entender o que aconteceu Tomara que não tenha sido Nada mais importante Vai, Marlão Vai, Marlão Ô, maluco Como assim, velho Vou louco Tomou Vamos, time Vamos tentar, né, velho Foi aquele passe maravilhoso, né Facilitou a defesa Ah, pensei que tinha saído, cara Aí Pro Marlão a bola Isso aí, velho Deixa com nós Que a gente resolve Opa Ô, seu juiz Vai, Marlão Boa, Marlão Vai, vai, vai Está fominha Tão fominha Azar Azar nada Lançou de volta Marlão Gol Marlão Marlão Pra abrir o placar Da Libertadores América Aquela tabela marota Aquele gol espetacular Marlão Alagonizada Abrimos o placar O jogo parecia meio trocado Mas agora o gol é ruim Está ficando bom Vamos lá, Marlão Ai, ai, ai E o time Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tira, tira Sai, goleiro Tomamos o gol do esporte Cristal, velho Que raiva Valeu pela coca aí, Neto Tamo junto Ah, maluco Vai, lança Lança, lança Marlão Pifa Faz, cara Faz esse gol Boa Vamos, saltou Gol 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 É É É Do Santos Tá lá Aquela FIFA da monstra Eu jurei que ele ia errar Na verdade ele errou de primeira, né Já tem que O moleiro idiota Deu um rebote ali na frente dele, né Tá maluco Tá maluco, velho Me substituíram que eu tava muito cansado É isso aí, mano Saímos mais de cabeça erguida, velho Com um gol e uma assistência, mano Aí sim, rapaz O Santos Estava com um belo resultado Termina esse jogo, seu juiz Pelo amor de Deus, seu juiz Termina esse jogo Graças a Deus Dois a um E o craque da partida foi que eu, né, mano Pelo amor de Deus Eu tô feliz, né, velho Marlão, né Marlão, craque da partida, né Júnior Copete Ah, tá de sacanagem, né, mano O cara me errou o gol, cara Vamos lá 78 de overall Vamos que vamos A gente tá quase subindo mais aí, hein Vamos lá que temos mais partida da Libertadores Contra o Roachipato Do Chile Não fui escalado hoje Mas eu preciso se concentrar e recuperar Ah, eu me lesionei, cara Eu não vi Eu me lesionei Beleza Aí como é que foi o jogo? Como é que foi o jogo? Contra o Roachipato A gente ganhou, mano 2 a 0 Vamos, Santos Isso aí, Santos Vamos ser campeão dessa bagaça, mano Vamos ser campeão Tô sentindo isso, cara Tô sentindo que a gente vai ser campeão dessa bagaça E agora? E agora? O que que foi ali? Convocação Ih, rapaz! Tem nossa estreia pela Seleção Brasileira Eu tô lesionado, velho Ah, não Ah, não, mano Eu me lesionei No momento Que eu ia jogar pela Seleção Brasileira Ah, não, mano Aí é muita sacanagem Nossa, mano Aí é muita sacanagem Ah, não, velho Ah, não Não Não, não 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 é possível Não é possível, mano Não é possível, mano Não, não, não Não E agora? Tem outra partida da Seleção, né? Vai dizer que eu não vou jogar também Colômbia Agora a gente vai jogar, né, mano? Deu de lesão, né? Deu Ah, mano Ah, mano Não acredito Olha que arreganho, mano Que arreganho, velho Ô Na moral Na moral Olha, ó Santos e Flamengo Daí agora a gente volta, tá ligado? Também estamos lesionados Que beleza, mano Olha Que legal A gente não vai jogar mais nada, tá ligado? A gente morreu A gente não se lesionou A gente morreu A gente... Sei lá, mano O que aconteceu Tá maluco, velho Tá maluco, mano Ô, Vitor Valeu pelas 10 coca John Fire Obrigado por seguir Se tu é inanimo, velho Seja muito bem-vindo Agora a próxima partida Contra o Racho de Pato de novo Agora a gente vai jogar? Não, também Por que que tá lesionado, mano? A gente não vai jogar essa porra nunca mais, mano A gente perdeu de 30 a 0 Pro Racho de Pato Ah, beleza Ah, beleza Ah, bem-me-o-game Seja bem-vindo, mano Muito obrigado por seguir Contra o Inter Nacional Pô, contra o Inter, mano Vamos jogar contra o Inter Mano, a gente não vai jogar mais nada, mano Acho que dá pra decretar coma Tá ligado? Coma O jogador, Marlão Está em coma Então, né Ah, Lu, pô Olha quantos partidos estão parados, velho A Bane, oh, muito obrigado pelas nove coca, mano Muito obrigado Olha o azar da pessoa Santos e São Paulo Perdendo um clássico agora Quer ver? Ah, beleza Também não vamos jogar porque a gente tá lesionado Malu, que lesão é essa, maluco? Não, 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 não Meus dados Onde é que tá? Lesão Onde é que tá a lesão? Onde é que tá sobre a lesão do cara? Não, eu quero saber sobre a lesão, velho Como é que é a lesão? Menudo do jogador História da carreira Não, cara Eu quero saber como é que tá a lesão Não acredito, velho Não dá pra ver Mano, olha isso, velho A gente não vai jogar nunca mais Cadê o Santos? Olha ali, velho Os caras não tão ganhando no Brasileirão, mano Ah, cara Que raiva, velho Mano, eu não acredito nisso Olha isso No plano de jogo, que velho, é lesão Plano de jogo? Plano de jogo Uma semana, velho Faltando uma semana Agora estamos quase Caramba, velho Como é que foi agora o Santos? Perdeu de novo, velho Ah, me ferrou, cara Ferrou com tudo agora, velho Agora acabou, né Deu uma semana Uma semana de jogo Agora, pum Lá, tem que jogar no Inter, né Tô maluco Esporte Cristal Vamos jogar de novo Contra Também não, cara Maluco Que lesão braba foi essa E o Santos empatou Com o Pote Cristal Já foi pro segundo colocado ali É, maluco Aí é Tem que quebrar tudo, né, mano Agora deu, né Pô, deve morrer sim, mano O time do mês foi anunciado E a gente não tá ali, né Porque a gente não jogou, né, velho E agora é E agora é contra o Corinthians Um clássico Vamos voltar num clássico Graças a Deus Voltamos da lesão, maluco Que isso, velho Olha quanto tempo parado, velho Meu Deus, velho Não tem nada como o gosto da vitória Vamos garantir essa Ah, velho Tá maluco Eu não vou trocar de time por enquanto, gurizada Eu vou esperar Ganhar uma partida Um título aí Jogar mais essa temporada no Santos Cara, olha quantos jogos eu fiquei parado, velho Tá maluco Vai perder, vai Corinthians Ah, Davi Boy Vou nada, velho Vamos voltar, tem que fazer Entrar, voltando Chegou junto e conseguiu roubar a bola O Marlão Ah, pega isso aí Passe pra frente Tentou ali por entre os adversários Toma o goleiro Aí deu ruim, né Aí deu ruim Beto Lins Seja muito bem-vindo Obrigado por seguir aí Muito obrigado pelos likes, mano Ah, velhinho Como a gente toma esse gol, mano Não, vamos Vamos tentar ganhar Não, né Sou praga do time, né, velho Boa Boa, Marlão Boa Isso aí, garoto Gol Do Santos É, maluco Vamos que dá, velho Ó, Marlão, cara Aliás, deu um top fada ali, ó Pim Voltou e pima na caixinha, velho Isso aí, velho Vamos que dá, vamos que dá Entrou o Satcha agora pra ajudar no ataque Dá pra gente virar essa partida, hein Acabou de entrar em campo Vamos, cara Vamos, cara De repente consegue até virar essa partida Toca Boa Boa Abatido Ah, defendeu, cara Ó, os goleiros são muito Opa Ele empurrou o Marlão, cara Terminou a partida 1x1 Caralho, velho Olha isso O gol com quase tudo, né Razei Boa Passa a partida, então Vamos ver qual vai ser, né Mas vai Que perdeu as partidas do Brasileirão Isso que é foda O que vamos Toma onde? Lá embaixo Com dois pontinhos só Tá bom, cara Tá bom Voltando de lesão aí Tamo indo Tamo indo aos poucos Estamos indo aos poucos Santos e Cruzeiro Vambora pra essa partida, então Não fui escalado ainda Recuperando a lesão Caramba, velho Não, tudo sacanagem comigo Lesionou de novo? Não Dois dias Pelo menos foi uma lesãozinha Mas Né Só não vou jogar essa partida E o Santos Empatou Não ganhamos nenhum Ó, 79, Marlão É até mais evoluída Tá com aqui Estamos no 80 Ô, tamo junto 69, 85 Valeu, irmão Seja bem-vindo, cara Clique em seguir aí Segue nós Seja muito bem-vindo Vamos que vamos Que agora é quem? Agora é Agora é Santos e Atlético Paranaense Bora Bora então Fogo do Atlético Caramba, velho Não para de ficar Não para de ficar Lesionado, né Tá maluco, velho Vamos que vamos Vamos tentar ganhar essa partida ainda, velho A gente tem ganhado, não é possível Deve ficar acabando E eles perderam uma grande chance Alisson Estava bem colocado Tá bem abatida E o gol do Atlético Paranaense É daí É para ferrar com tudo, né, mano É para ferrar Vamos que vamos, cara Nosso jogador Ficou com uma lesão Assim, ó Furiosa, né, mano Furiosa Furiosa Estamos lá embaixo Mas Estamos vivos na Libertadores E a gente vai voltar A marcar aí E jogar Bem Como a gente estava jogando Né, gurizada Então O Rumo ao Estrelato O vídeo de hoje vai ficando por aqui As próximas partidas Vamos trazer lá Próximo vídeo Então Deixe bastante like Aqui no YouTube Se inscreva no canal E não se esqueça de seguir lá A NemoTV E a Streamcraft Que eu vou trazer mais lives lá E trazer duas lives lá E eu também trago os vídeos Aqui De pés Beleza? Vai ter também Pés Mobile Não se preocupem Vamos tentar bater uns 500 likes Nesse vídeo Preciso muito do feedback De vocês Para saber se eu continuo Ou não com a série Beleza, gurizada? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau